Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre brocas para rebites pop, rebites de alumínio. Eu vou falar para vocês qual a broca correta para utilizar para fazer a furação e passar esses tipos de rebite aqui. Antes, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar um curtir neste vídeo. Bom, gente, muitas pessoas usam bastante esses rebites aqui, olha só. Existem rebites de até 6 milímetros. Você deve ter a sua rebitadeira correta para utilizar, claro, e aí você vai fazer um, vai fazer, ah, vou rebitar alguma peça em lata ou alguma coisa. E aí, qual a broca correta para eu utilizar? Bom, a maioria das vezes esses rebites, eles são utilizados para ferro, para alumínio. Então, gente, a broca correta para vocês usarem é essa broca aqui. É a broca de aço rápido. Essa broca aqui tem duas pecinhas, tá? Eu trouxe aqui da Bosch. Essa broca é a broca de 4 milímetros. E olha só, gente, ela é utilizada para ferro. Você pode usar ela em aço, você pode usar ela na lata, você pode usar ela em alumínio. Só quando for utilizar nesses dois últimos materiais, reduzam a velocidade da sua furadeira para não esquentar muito o metal ali, a lata ou o alumínio e queimar a sua broca, tá? Então, acaba reduzindo um pouquinho a velocidade e façam o furo ali normalmente. Se vocês forem utilizar em um estofado ou algo assim, porque eu já vi casos disso, aí você vai utilizar a broca referente ao material que você está furando, tá bom? Então, gente, sempre vai ser dessa forma. Todas as vezes que vocês forem instalar um rebite desses aqui, você vai utilizar a broca referente ao material onde você vai estar furando. Então, se você está furando algum estofado, ele tem uma madeira dentro. Então, nós vamos usar a broca para madeira. Se você está utilizando ali a broca para furar uma lata, um metal, um ferro, nós vamos usar a broca de aço rápido, que é a broca para ferro, tá bom? Então, é sempre isso. Não vai ser uma broca específica para o rebite. As medidas devem ser referentes às espessuras dos rebites. Agora, a broca, ela é sempre referente ao material onde você está fazendo o furo, tá bom? Bom, foi uma dica bem rapidinha. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, eu falei aqui sobre a medida de broca para o rebite. Exatamente sobre isso. Tem vídeo aqui no canal. Deem uma olhadinha para vocês tirarem essa dúvida. Então, eu falo aqui para vocês sobre todas as espessuras de rebites, até 6 milímetros, qual a broca certa para utilizar nesses rebites aqui, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trago mais nas próximas semanas. Até a próxima!